E aí, Piazata? Na verdade, e aí, seus mingau, tudo bem? Aqui é o Mateus 6, Mateus 6, como preferir. Me sigam nas redes sociais aí. Então hoje eu resolvi pegar os canais que vocês me mandaram. Porque é o último analisando canais do ano. Copo de água. Eu só vou deixar o meu comentário aqui. Tem 10 likes, deve ser bom esse canal aqui. Ah, vamos falar sobre loles. É isso. É pra isso que eu vim na internet. Opa, aí. Bom dia. Eu vou logo, eu vou xingar pra caralho nesse vídeo. Eu não tô nem a trainer, essa porra. Hoje eu tô estressado. Tá brabo, tá brabo. Bora logo nessa desgraça. Que isso, meu irmão? Que grosseria é essa? Que grosseria é eu, caralho, rapaz? Eu vou ficar batendo uma... Gloriosa. Ah, mano, é só ele xingando galera. É bom xingar, né? Eu me sinto bem também, mano. Mas eu acho que seria legal se ele aparecesse. Vocês não acham? Porque é muito meme, né, mano? Adolescentes modernos. Eu já ia xingar o cara e o meu... Nossa! Horível. O canal do Gabriel Zitos... Já começou mal, sabe por quê? Que tu não pode colocar palavrão no nome do canal. Senão você vai ser o quê? Chama aí o tapa. Chama aí o... O tapa não é gostosa. Mas é sério, não pode colocar... Me merda o simão. Acabou. Acabou o vídeo, acabou o canal. O YouTube não te divulga. Tentei copiar o Digo na cara dura. Opa, falei como é que vocês estão. Ultimamente eu tenho pensado bastante sobre o fato de que a quarentena mudou a vida de tudo. Mudou, mudou. Concordo. Eu quero sair, mano. Quero roler. Quem tinha aula e quem tava na escola, né? Hoje dá tempo de fazer tudo pela internet. Olha, eu vou ligar pro Digo, porque eu não gosto que imitem o meu amigo, tá? Ligando pro Digo agora, nesse instante. Olha que homem, olha que homem. Ô, Digo, tem um canal aqui chamado Gabrielzitos de Merda. Tá te imitando, meu. Dá uma... Não é uma mensagem pra ele. É uma mensagem motivadora. Ou uma mensagem zoando. Pô, sei que se relaxa. No começo as pessoas vão seguindo uma referência e depois de um tempo elas vão pegando o próprio estilo. Então, é normal isso acontecer. É o Digo, né, mano? O Digo é um cara, olha... É um menino sério. Ele deu o recado pro Gabrielzitos. Um beijo pra você, Gabrielzitos. Espero que você cresça o seu canal. Que o Digo falou. O Digo falou. Tá falado, Digo. Tem o meu. Caso queira um ruim para analisar. Não é ruim, Gigan. É horrível. A gente tem o horrível. Peppa, de novo esse meme. Storm 4. Nossa, não, 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 não. Ô, galera. 52 minutos de vídeo. Atenção, você que está vendo esse vídeo, você veria 52 minutos de vídeo? Se tu ver meu canal, quer dizer que você olhou ele. Parabéns. Jogos dos inscritos partem... Existe isso? Jogos dos inscritos? Salve, galera. Bem-vindos para mais um vídeo. Peraí, peraí, peraí. O que é esse moleque aleatório aí embaixo? Você é o moleque aleatório? Se não for você, você não pode fazer isso, mano. Não pode... Edinaldo. Tá, tá, vamos lá. Ah, os ouvintes... Ah! Ah! Uau! Ô, mano, o Android, que ideia boa. Vou fazer isso, mano. Ela aqui, mostrando o logo do jogo e um bicho roxo ali do lado. Se tu clica em começar, as letras vão desaparecer e dá um efeito bem foda. Ó, o efeito bem foda. E quanto ao jogo, eu achei bem foda. Bem foda de novo. Dois foda. Tá, ficou 3D. Na verdade, é só uma foto, não é o jogo em si, porque o Pocket Code não dá para fazer jogos 3D, só 2D. Mano, o sotaque desse moleque parece o do Mateus 505. Na verdade, é bem estranho, eu entendi muito, mas se tu clicar nesse virar ali, o botão vai virar. Gostei, ô, droide. Valeu pela dica aí, vou copiar certo, mano. Eu sou o copiador do YouTube, mano. Fanta Nossa, o que que é isso? Eu não vou fazer um canal coca-nossa, não, mano. Daí o cara vai pensar que é o canal... Vamos pensar que é o canal do Pablo Escobar, então não vai dar muito certo. Ó, esse é o Fanta Nossa. O cara errou o nome do canal, mano. O cara errou. O cara errou. Vai me chamar aí para participar, já que o Coisa Nossa não me chama? Ô, Coisa Nossa. Pô, vamos se inscrever no Fanta Nossa aí. Sai legal que o moleque vai ter problema de direitos autorais logo, logo, né? A Fanta vai ver isso aí e vai dar um... A gente vai jogar Among... É... Cara, deixa ele jogar Among... Não vai dar para me entrar porque eu demorei para o canal, né? Sou o dela. Quero no... Fanta Nossa, tamo junto, me chama aí, velho. Se você olhar o meu canal, eu vou fazer um vídeo falando horrível por uma hora. Galera, vocês cobrem o Master Spike. Não quero nem saber, vai ter que ter esse vídeo aí. Pô, foi de Jojo, mano. Já tem meu like aí, ó. Até vou vir aqui, ó. Olá e bem-vindo ao Brawl Talk. Essa é a música da tapa, né? Então, atirar e pegar a curva. O máximo que der. Se você não tiver um acessório... Tanto faz. O acessório dele não é tão bom. Tanto faz o acessório, galera. Vou jogar Brawl Stars, então. Vou aprender com ele aqui, ó. Menos da metade da vida, pode ir para cima que você mata o cara. Peraí, peraí. Deixa eu botar aqui. Menos da metade da vida, não importa quantos cubos o cara tenha, que eu vou ganhar. Ó, se inscrevam no canal dele porque a gente precisa ver o Master Spike falando... Horrível por uma hora. Com a voz dele, nada de voz do Google, que aí não vale. Vê o meu aí. Comecei esse ano. Ó, começou esse ano, já... Tá, tem Twitter. Vamos ver se me segue, mano. Não me segue. Não vou ver o teu canal, mano. Jogando jogos que marcaram a minha... A minha. Aqui quem fala é o Dai. E eu fiquei sabendo que o Flash Player vai acabar. Então, nesse vídeo, eu vou dar o meu último adeus a alguns jogos que marcaram... Tá, 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 tá. E o Google aí que... Ai, meu querido, mas daí tu tem que... Isso é um problema, gente. Tentam, tentam colocar esse tempo em HD, galera. Aqui, ó, não dá pra ver nada, mano. Tem que aproximar demais, Dai. Tudo bem, você tem um canal faz pouco tempo. Se puder analisar o meu, tem shitposts. Amo. Ah, mas não pode ter música. Pico Rick existe. Fãs do Rick e Morty. É bem assim mesmo, mano. É bem assim mesmo. Ela deve estar pensando em mim. Vamos ver isso aqui. Desculpa, achei... Eu tentei, mano, mas só música famosa. Hoje em dia não dá mais. Ele até acertou meu nome e botou sem H, ô, Fênix. Comentos sobre animes. Resumo do Naruto clássico. Mas que também é essa, mano, pra entender... Que... 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 Cala alto, rapá. Peraí, peraí, peraí. O Naruto clássico é assim? Tem arma e tiro em primeira pessoa? Ah, mano, o Naruto é a maior primeira pessoa. Eu vou ter que ver esse anime aí, mano. Por que você não coloca as imagens do Naruto, mano? Eu sei que vai dar... Pessimines, véio. O YouTube caiu. Eu perdi 17 mil unidades monetárias brasileiras. Então doem um dinheiro do cartão da sua mãe. Que você ia comprar diamantes no Frifas. Na minha conta bancária. E se puder, doem mais de um milhão. Para eu ter crítica construtiva de Portugal, mano. Ô, abraço, Portugal. Ô, você. A voz do Google em português é muito melhor, né? Linda, posso dar o meu auxílio emergencial para ti. Esse sotaque deixa tudo melhor, viado. Se vocês têm um canal no YouTube de voz do Google, põe em português, mano. Despertador Game. Olá, bom dia. Eu gostei muito do seu trabalho. E aí, galera, beleza? Ó. É. Vou contar um segredo do GTA. Conta, conta. Bem rapidinho, que eu tenho um compromisso aqui. Agora, hein? Tem um compromisso. Vou gravar vídeo. Primeiro segredo é assim. Quando você estiver na polícia, no GTA, vai lá na casa do CJ. Tá. E troca de roupa para você ver. Se tiver uma opinião aí, deixa os comentários aí e se inscreve no canal. É sério? O vídeo é sério? Mano, o que é isso? Quem é mais meigo? Quem é mais meigo? Ah. Quem é mais tremido? Quem é o quê? Mais tremido? É o perdi. O que é mais tremido? Eu não sei. Que direça, Despertador? Gostei desse vídeo. Vídeos de família são legais. Gó, gó. O cara colocou a cara na farinha, mano. Para dar a zoar mesmo. Imagina quanto de dinheiro foi gastando essas farinhas, mano. Mas é isso, gente. Obrigado por ver o vídeo até aqui, até o final. Espero que o meu canal esteja aí. Se não está na próxima, ele entra. Então assista o vídeo, dá like, compartilha. Meu grau!